Derin trai Volkan e é flagrada nos próximos capítulos de Iludida. Onur quer que Derin lhe mostre quais são seus verdadeiros sentimentos por ele. Eles tiveram um primeiro encontro muito bom. Ele havia chegado em Tekirda e já sabia que gostava dela. Porém, nem tudo foi fácil daquele momento em diante. A esposa de Volkan não sente o mesmo que Onur, mas a jovem soube aproveitar seus sentimentos para usá-los a seu favor. Derin está com ciúmes da recente reaproximação entre Volkan e Asya e quer retribuir ao marido na mesma moeda. Portanto, ela vai usar Onur para deixá-lo com ciúmes. No entanto, Asya sabe muito bem o que está fazendo e rapidamente percebeu as intenções de Derin com Onur. Ela não hesitou um segundo e contou tudo a ele. Agora chega a vez de Onur. O jovem a convidou para ir em sua casa. A esposa de Volkan achou que era um encontro normal, mas ele queria esclarecer as coisas. Eu sei todas as mentiras que você tem me contado, ele disse a ela. A jovem não sabe muito bem o que dizer. Mas Onur continuou explicando o que ela queria dizer. Derin soube imediatamente que foi Asya quem lhe contou tudo. Ela garantiu a Onur que a médica envenenou sua mente. Então o jovem teve uma ideia. Ligariam para Volkan para verificar quem estava mentindo. É claro que ela se opus, e ele deixou claro que não queria vê-la novamente. Então Derin. Ele confessou. Embora não totalmente. Se eu não sentisse algo por você, você acha que teria vindo? Ele perguntou a ela. Onur não acreditou em uma palavra, ele apenas confiará em suas ações. Aí o jovem. Ele a beijou. Derin fica chocada e sai de casa. No momento do beijo, Peli tira uma foto dos dois e imediatamente mostra a Asya. Agora ela irá usá-la para chantagear Derin. Derin fica chocada e sai de casa. Derin fica chocada e sai de casa. Obrigado.